A tragédia ocorrida na cidade mineira de Capitólio na última semana acendeu um sinal de alerta aqui em Goiás também para evitar acidentes dessa natureza. A Agência Estadual de Turismo, a Goiás Turismo, vai mapear as áreas de ecoturismo consideradas em situação crítica e tomar medidas para reduzir a incidência de riscos de acidente como o ocorrido no último sábado em Capitólio, no estado de Minas Gerais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Goiás Turismo e também do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Fabrício Amaral. Fabrício, um prazer voltar a falar com você aqui no Sistema Sagres. Ótima tarde. Oi, Salomão. Prazer falar com vocês do Sagres. Boas informações para a gente aí. E evidentemente essa pauta muito importante que envolve a sociedade atualmente dessa tragédia de Capitólio. Pois é, acendeu um alerta, né, Fabrício? Porque, presidente, porque Goiás também tem muitos pontos de turismo de natureza, ou basicamente isso, né, Fabrício? Olha, Salomão, a situação é talvez até mais grave do que as pessoas pensam, porque o turismo de natureza no Brasil, em Goiás, é um dos pilares aí de sustentação desse turismo de natureza. muito forte, né? Então, as pessoas procuram muita natureza para fazer turismo, seja em lagos, seja em rios, seja em trilhas, cachoeiras, cânions, cavernas e terra ronta. Então, realmente, tem que cuidar, tem que olhar com todo o cuidado preventivo, porque se trata de vidas. E se trata também de uma questão de sustentabilidade econômica e social para um segmento de turismo muito forte em Goiás. Bom, e aí, efetivamente, quais são os riscos e o que é que está sendo mapeado pela Goiás Turismo, presidente? Salomão, na verdade, nós propusemos uma reunião segunda-feira com o ministro, eu como líder lá do Fórum Nacional, e com os 27 secretários, outras autoridades. Hoje, às 10 horas, eu fiz uma segunda rodada de reunião com o Serviço Brasileiro de Geologia. Nós vamos receber um relatório do ponto de vista prático. Nós vamos receber um relatório de hoje para sexta-feira com todos os municípios mapeados no Brasil inteiro que têm risco, certo? Divididos por estados. Nós vamos fazer um dever de casa nos estados. Goiás não é diferente de quais locais os destinos turísticos entendem que tem maior fluxo turístico com risco. Vamos cruzar essas informações e criar um grupo de trabalho a nível nacional. Goiás, nós já estamos em parceria com a Federal. A qualquer momento, a gente assina esse documento para fazer um trabalho mais consistente. E aí, sim, fazer pequenas análises, intervenções, a curto, médio e longo prazo. Na verdade, é um trabalho a quatro mãos, a várias mãos, a nível nacional. E a gente já está com a Federal, sem perder de rumo as necessidades prioritárias, o que nós temos aqui, daqui, Salomão. Até para as pessoas entenderem, da semana que vem, o período de chuvas tende a cessar um pouco. Nós estamos em uma alta temporada de vários destinos turísticos. Então, é muito importante a gente ter esse alerta, riscos baixos, riscos médios ou riscos altos, porque as pessoas vão para as trilhas, talvez não vão com o mesmo ímpeto, porque a chuva está muito intensa nessa época, mas muita gente ainda busca a cachoeira e todo cuidado é pouco nesse ápico do ano. O que ficou, assim, como um alerta, como uma preocupação depois do acidente de Capitólio? Eu acho que aquele tipo de situação, e a gente tem locais parecidos, né? Presidente, aqui em Goiás, em tantas cidades que a gente conhece, Pirinópolis, na região da Chapada dos Veadeiros, enfim, há muitas situações parecidas, ou seja, grandes rochas, grandes formações que podem simplesmente ceder, como aconteceu lá em Capitólio. Então, deve haver aí, nesse sentido, essa elaboração de laudos geológicos. Então, primeiro, gostaria de focar nesse risco, nessa situação que a gente viu impressionante, deixando 10 vítimas fatais em Capitólio, e se, que tipo de análise está sendo feita para essas situações especificamente. Mas eu também gostaria de saber que outros tipos de risco existem, porque também há preocupação com a própria água, com as cabeças d'água, enfim. Há esse tipo de mapeamento de risco, especificamente, antes desses outros tipos, especificamente sobre essas questões geológicas, como aconteceu lá em Capitólio, aqui para Goiás e para os outros lugares do país? Olha, Salomão, vamos dividir essa pergunta sua, que é muito importante, em dois lados. Primeiro, a parte da geologia, que envolve uma série de fatores que até é muito novo para o turismo. Não só rochas parecidas lá com Capitólio, mas envolve cavernas, envolve cachoeiras. Então, através de laudos, nós vamos chegar à conclusão concreta, seja num momento privado, numa propriedade privada, seja no público, como os parques estaduais, e eu preciso recomendar que se funcione com determinados cuidados, com determinadas metodologias de segurança. Esse é um ponto. O segundo ponto, complementar a este, é o sistema de gerenciamento de risco e de seguranças que existem. Então, nós temos profissionais altamente capacitados em Goiás, que implementam normas da BNT, mas outros profissionais não o fazem. Então, eu acho que é um momento muito oportuno, tanto da parte da geologia, quanto da parte de outros profissionais que trabalham com segurança de risco, seja em água, seja em cachoeira, seja em cavernas, de agregar esses esforços e estabelecer normatização e padrões de comportamento. E se não, fatalmente, na chuva que vem, vai acontecer as mesmas tragédias. Eu acho que o poder, a sociedade como um todo, precisa urgentemente cuidar desse assunto. Bom, e aí essa outra parte, né, presidente? Há também outros riscos, por exemplo, relacionados à água, né? Exatamente. Nós temos, por exemplo, muitos atropelamentos em rios, em lagos, não só em Goiás, a bebida alcoólica, né? Então, todos esses fatores que envolvem a marinha, envolvem o governo, obviamente, com a fiscalização municipal, às vezes, e estadual. Então, percebam que o assunto é complexo, é um assunto que envolve várias competências dos poderes públicos, envolve iniciativa privada, porque, por exemplo, para abrir o empreendimento, Salomão, se eu tenho o meu sistema de gerenciamento estabelecido, dificilmente aquela lancha chegaria muito próximo lá de onde ocorreu o acidente, né? O profissional que estava conduzindo a lancha, se tivesse um treinamento, uma informação adequada sobre requisitos de segurança, dificilmente o faria, e, obviamente, a gente tem que registrar nossas condolências às famílias, não é momento de apontar responsabilidades do ponto de vista de julgamentos, mas do ponto de vista racional, nós temos que estabelecer regras e aprender com as condutas equivocadas. Então, esses sistemas de gerenciamento de risco, eu tenho conversado muito nas últimas horas com profissionais de alto nível, poderia ter sido evitado, sim, a tragédia de capitólio. O pessoal muitas vezes pode confundir, né, presidente? Acho que essas regras vão ser muito importantes, elas já são em alguns lugares, né? Por exemplo, a região de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, você tem uma série de regras, você pode ir lá visitar, mas a quantidade de pessoas que visitam, ela é bastante limitada, o que se pode fazer, há uma série de limites, né? Os guias estão ali para definir essas regras muito claramente e em vários outros lugares não é assim. No turismo de natureza, há também essa vontade das pessoas de fazerem ali aventuras. E tem também o turismo de aventura, né? Quem faz apel, quem faz uma série de esportes radicais. Só que tem gente que não tem nenhuma estrutura para isso, vai numa região como aquela lá de Capitólio, não estou dizendo que foi causada por irresponsabilidade, estou dizendo do risco que é possível, não estou fazendo, tomando a situação de Capitólio como exemplo, mas é muito possível que as pessoas queiram fazer muito mais do que se pode, do que as avaliações de risco determinam. Acho que aí nós temos dois problemas. Primeiro, a consciência do turismo, do turista, ele não está indo para um lugar para fazer aventura, fazer coisas que ele não deve fazer, tem que ter uma certa prudência. E a outra questão é que em muitos desses locais, né, presidente, e aí essa iniciativa é para isso, não existe nem a análise de risco, você sabe nem qual é o risco ali para depois se definir que tipo de atitude se pode tomar, por exemplo, pular de uma pedra no lago, isso é muito comum, aqui em Goiás a gente sempre vê isso acontecer, até de ponte, é um risco muito grande para a pessoa, mas também para a própria estrutura. É, a sua análise é perfeita, eu acho que nesse momento, como você bem colocou, nós não estamos aqui julgando e pegando um boi de piranha em relação a Capitólio, mas porque se perderam vidas e tem famílias sofrendo nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que o empresário dono das lanchas não queria que aquilo acontecesse, isso é absurdo pensar dessa forma, mas nós do Podemos Público, do Poder Público, vocês dos meios de comunicação, a gente tem, e outras autoridades, a gente tem um papel muito importante de alertar que a tragédia poderia ter sido muito pior, que aquilo pode acontecer todos os dias no Brasil inteiro, então realmente nós precisamos colocar as cartas na mesa e enfrentar de frente o problema, entender o que precisa ter corrigido, dar as mãos, todos, sem exceção, o Poder Público com a sua capacidade tem de normatizar, o empresário com a sua capacidade também de limitar a sua atuação de forma irregular, turista, você vai fazer uma atividade, vai na internet, pesquisa se a empresa tem CNPJ, se ela tem formalidade, se ela tem ISO, certificações de normas de qualidade, então isso todo mundo fazendo um pouquinho, eu tenho certeza que dificilmente a gente vai perder uma vida, turismo de natureza é o que mais cresce no mundo, gera bilhões de reais no mundo inteiro, gera muita sustentabilidade ambiental, hoje o turista de natureza, Salomão, tem uma consciência ambiental muito especial, ele ajuda a fiscalizar, ele ajuda no lixo, ele dificilmente, ele fica indignado se você matar um animal, isso é inconcebível, então é um segmento muito especial para o turismo, para a economia do mundo como um todo, para a Goiás não é diferente, mas realmente nós precisamos de mais profissionalismo, de mais consciência do turista, e eu tenho certeza que a gente pode calibrar isso muito bem, essa ação é a primeira medida que a gente deve fazer esse ano. Só para resumir aqui, o presidente da Goiás Turismo, também presidente do Fórum Nacional de Dirigentes do Setor Turístico no país, Fabrício Amaral, nos contando aqui que depois daquela tragédia há, portanto, um trabalho de elaboração de laudos de risco, análise geológica e de outros setores também do conhecimento para a gente conseguir evitar problemas, tragédias como essa que aconteceu por lá. Um destaque, portanto, importante, a gente está apresentando esse assunto e à medida que os laudos forem elaborados, as conclusões forem encontradas aqui para destinos turísticos de Goiás, quais são os riscos, enfim, a gente vai voltar a conversar com o presidente. Eu não vou me despedir ainda, viu, presidente, eu preciso abordar um assunto que está sendo recorrente em todas as conversas que a gente tem ao longo desses últimos dois anos, né, a gente já falava sobre isso antes, né, presidente, antes da pandemia, mas agora o assunto é crise econômica, crise do setor turístico, devido à pandemia. A gente, no final do ano passado, segundo semestre, com o fim daquela segunda onda, os números foram sendo reduzidos, a vacina já estava avançando bastante, a gente falava muito sobre a retomada do setor turístico. Essa retomada aconteceu e qual é o momento dela agora em que a gente está vendo os números da pandemia subirem de novo, presidente? Olha, Salomão, é um assunto importantíssimo, a gente tem que abordar sempre. Perceba, Salomão, que o turismo está sendo desafiado há dois anos diariamente, né, não está sendo fácil para o segmento como um todo. Eu entendo que houve uma retomada significativa, né, não completa, os voos agora no final do ano estavam atingindo a capacidade de 90% em relação a 2019. No turismo e natureza, os segmentos, por exemplo, Chapados Veadeiros, Pirinópolis, próprio Caldas Novas, que é o nosso grande destino turístico de Goiás, estavam indicando números muito otimistas e aí, obviamente, as autoridades de segurança sanitária alertaram que o fim de ano poderia acontecer isso, né? Infelizmente, a gente não aprende, é inconcebível não ter vacina, não ter vacina não, vacina tem de sobra, não ter vacinados. Acabei de ver um número assustador numa entrevista de uma médica, inclusive Goiânia, que mora em São Paulo, praticamente 100% dos casos de UTI são de pessoas que não se vacinaram. e o que se vacinaram mal passam do ambulatório e são liberadas para casa. Esse é um ponto de vista da questão da saúde. Agora, um outro ponto de vista grave que vai, sim, afetar o turismo e a economia como um todo é que os afastamentos dos trabalhos, seja público ou privado, está assustador, né? Os leitos de UTI estão ocupados, os hospitais estão cheios, isso afeta a economia, isso causa desequilíbrio no segmento como um todo, causa insegurança para um retorno, essas empresas são pequenas, então, nós precisamos ter responsabilidade, não é só com a nossa vida, que é o bem maior, mas também com o sistema como um todo. Eu acho que cada um fazer um pouquinho nesse sentido, Solomão, a gente passa por esses momentos com um pouco menos de sofrimento e o turismo tem sofrido bastante. Perspectiva, qual é assim em números? É de fechar 2021 com o crescimento do setor em Goiás e aí esses números estão para ser fechados, né, presidente? E para 2022, é de crescer ainda mais? Olha, crescemos sim, Solomão, em agosto desse ano, IBGE nos apresentou um estudo, foi até surpreendente que Goiás foi o estado que mais cresceu o turismo em relação ao mês de julho, agosto em relação ao mês de julho. Nós crescemos mais de 8%, enquanto o segundo colocado ficou em 4%, né? Trabalho nosso também, natureza, regionalização aqui do turismo, nós consideramos que foi otimismo, mesmo com as dificuldades da pandemia. 2022 a gente está muito otimista ainda, obviamente que o começo não está legal, a gente precisa de conscientizar, dar as mãos, a população como um todo, poder esforçar demais, o governador cuidou muito bem da saúde dos goianos aí, muito preocupado com tudo isso, mas nós precisamos mudar nosso comportamento, porque isso afeta a economia de forma drástica, isso ainda está tirando vidas e muito dessa questão passa pelo nosso comportamento. Eu acho que o turismo, a gente minimizando um pouco dessa Ômicron aí, diminuindo os casos de contaminação, a gente vai voltar com tudo no turismo, mas entender que essas questões de vírus, essas questões de contaminações e massas, a gente tem que conviver com elas, isso aconteceu a vida inteira e o turismo é muito sensível, ele é um termômetro muito sensível, é o primeiro a ser afetado, demora a voltar, então mais um ano de grande desafio para o turismo brasileiro e goiano. É isso, né? Boa sorte aí para o senhor no trabalho e claro, para o setor de recuperação com essas dificuldades encontradas no período de pandemia já há dois anos. Abraço, presidente, obrigado pelo contato aqui e bom trabalho aí. Obrigado para a equipe, obrigado pelo carinho de sempre, pelas boas informações e credibilidade de jornalistas que vocês fazem, sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Obrigado, um abraço aí ao presidente, Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo e também do Fórum Nacional de Dirigentes do Setor Turístico, falando com a gente sobre, primeiro, uma nova elaboração de laudos, relatórios de risco para o setor turístico, principalmente o ecoturismo e também sobre a recuperação aí depois do período de pandemia. Depois nada, né? Durante o período de pandemia. do Fórum Nacional de Dirigentes e do Fórum Nacional de Dirigentes Obrigado.